Minha última experiência com o racismo, que é diário, é no meu local de trabalho, que eu sou a única negra, então eu tive uma dificuldade, porque eu tive uma transição de cabelo que foi muito grande, porque eu alisava e tudo mais, até que eu tive que ter essa aceitação dentro do meu trabalho, e isso foi uma coisa bem complicada para mim. Eu tive perguntas como, você vai deixar o cabelo desse jeito? Como se o meu cabelo tivesse desarrumado, ou como se fosse alguma coisa fora do comum, ou algo anormal. Então essa foi uma das últimas experiências que eu passei, mas isso é sempre, isso é em todos os lugares, e eu sempre passo por isso, ou não só por conta de cabelo, por conta de qualquer outra coisa. Obrigado. 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 Obrigado.